Bom dia pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet, estamos aqui no Serra Azul Tendo o encontro de carros antigos, e aê Bênis E aê Bênis, aqui quem tá falando é o baianinho amigo do Fabinho da Hornet Estamos fazendo mais uma matéria, hoje tô acompanhando Que matéria, maluco? É matéria não, como se fala? É vídeo Estamos fazendo mais um vídeo aqui com o Fabinho da Hornet Estamos vendo os carros Ó legal o carro do cara, hein? Olha o tamanho da turbinada ali Esse maluco tá fazendo barulho com o carro Olha, olha Vixe, estourando tudo Cada pipoco bravo Esse pipocão monstro, né? Olha Nossa, dá um ligo nesse Voyage aqui, olha as rodelas, o bagulho jogado no chão Nossa, mano, muito louco Mas acho que isso daí não é turbo não, só tá rebaixado Dá um ligo nesse Gol GTI, amarelo Olha aquelas mangueiras aqui embaixo que eu não sei nem pra que que é Turbenitro Olha, parece que tem óxido nitroso Olha as motocas lá, daqui a pouco a gente vai nas motocas Nossa, que que é isso, mano? É, agora não faz Que da hora, mano Muitos carros Vixe, mó treta Viu a mina brigando com o cara ali De repente ele vai tomar um pau Olha o carzinho Não é Ferrari não, maluco Nossa, mano Pois é, tu olha o New Beetle Jogado no chão Não mola Não mola, me chato Olha Olha Louco, hein? Louco, New Beetle Só que eu não acho da hora esses carros da Volkswagen com roda da Audi É, nada a ver, né, mano? É, nada a ver, né, mano? Pegou Tô louco essas rodas do Gol, hein? Olha essa saveira Bem louca Olha as rodelas da saveira, mano Louco, nada de chance, né? Olha o Camaro também, meu Velho, velho Camaro Velho Camaro amarelo Olha a Hornet Ah, não é, não É a Hornet, não é? O cara pintou Porque não tem Hornet desse ano Da 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 antiga Nossa, o cara escreveu Evolution em vez de Honda Ah, meia, meia, zero Camaro amarelo Agora eu fiquei doce Doce, doce, doce A Hornet 1000, né? É, essa é a CB1000 Nossa, é logo a mina Eita, a mina na CB1000 vai, viu? Olha o passate azul Passateiro azul Monstro Olha a Hornet ali, baianinho Cinza chumbo Aí, essa é louca, hein? Nossa, olha o escapamento daquela meia meia Vamos lá ver Nossa, o carro é placa amarela Tá bom, mano Nossa, novinho Olha a meia meia Nossa, aqui é o quê? Bandit 1250 A Hornet, essa Hornet é muito louca Dessa cor Olha os escapamentos da XT, mano Na moral, essa Hornet é uma das mais daora de cor Assim que eu achei Essa daí Olha lá, a motocardão família da Hornet O cara tá com uma revista O cara tá querendo colocar, será? O cara tá querendo o quê? A da Volkswagen, é de carro A outra Hornet, se está chumbo Nossa, o bastante zero Olha, as naves, né? Opa, opa, opa Olha a XJ6E Que é carenada Com as duas E1000 R1 da amarela Nossa, olha os cara Aqui é da hora, banho Depois quando a gente for sair Você vai ver Vai ficar um monte de gente ali fora Porque quando a gente for embora Os pessoal Espera o pessoal ficar acelerando Pra ficar vendo Quer ver? Vou te mostrar depois Repsol XT Acho que aqui de moto Só de moto tem mais de 2 milhões de reais Brincando Brincando Mais de 2 milhões Só aí, pessoal Deixa eu abrir pro cara aí passar Uma RR Mil cilindradas Aí, ó Várias motocas A outra Caramba A Hornet chumbo Hoje tem várias, hein, mano Muitas motos Muitas motos Muitas cotos Olha essa Que da hora O que o cara fez aí, mano? O cara personalizou Não, ele personalizou Hornet da dourada Nossa Mustang, velho Vamos ver Nossa Olha o tamanho desse motor, mano Isso é louco Olha o motor do Mustangão Nossa Olha o tamanho do barato, mano Olha o tamanho do filtro de ar Isso é louco O bagulho deve andar demais Olha, mano Que louco Mustangão Monstro Deixa eu abrir aqui Oi Olha a Hayabusa Oi, Benis Olha o cara aí Viu, das motos Tá gravando Olha a 500 A 500 aí, Benis 500 Vamos filmar 500 Tem um cara no canal Ah, duas 500 Olha a outra ali Que você nem viu também Tem um cara no canal Que adora 500, mano Olha aí, ó Você que gosta de 500 aí, ó Tem logo duas Tem logo três E a sua, Benis? E a minha Eu tenho uma também Eu tenho uma também Olha lá Os caras acelerando Vamos lá, Benio Pra ver Nossa, ali é a moto do cara Onde o cara pôs R, R Aquela ali é A CB1000 Olha a Hornet amarela Ali da antiga Você que gosta de Hornet Você vai ver Daqui a pouco passa Uns caras de moto Os caras que vão embora Aí os caras aceleram aqui E vão até o final Fica tudo aqui pra ver Os caras acelerando, entendeu? Porque eu não gosto muito De ficar De ficar aqui vendo Os caras acelerando Fica vendo esse cara aqui Da R1 Vamos ver se ele vai acelerar Vamos ver Vem mais pra cá A gente não vai acelerar não Acho que é de boa Porque aqui os caras Geralmente já saem arrepiando Já pode ver Que ficam uns caras lá embaixo Tá vendo? Gravando Olha lá Ele tá de boa Mas quando a gente for embora A gente já desce arrepiando O Efrão já Aí quer ver esses caras aqui Vamos ver se esses caras Vão acelerar Quer ver? Vamos ver Vamos ver Ah, não vou nada Só a Falco Não vou não A Falco Caramba, mano O que o cara fez Com a lanterna da Falco? Colocou a lanterna de TDM? Nossa, olha os caras, velho Nossa, mano Aqueles caras ali Tá milhão, hein? Beleza, pessoal? Mais um vídeo aí pra vocês Fabinho e da Honda Te mostrando aí Todas as motocas do Serraso E é isso aí, pessoal Beleza? Até o próximo vídeo Valeu, fui!